Arraimundo Fagner Seu doutor me dê licença Pra minha história contar Pois eu tô numa terra estranha E é bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom Gostava de campeão E todo dia goiava Na porteira do burrá E a terra E a terra E a terra E para a estrela Urbos do bar E para a estrela Urbos do bar Urbos do bar Quando penso em você, fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa, menos da felicidade Correm os meus dedos no ombro Em certos três, que me vendo Nem aquilo a que me entrego Já me dá um pensamento, pode ser até amanhã Sendo claro o século que é Mas nada do que me dizer, me faz sentir alegria Eu só te veia Derrubado, um gosto de framboesa Pra correr entre os seus dedos Me esconderia a tristeza Eu sou visto pra tanta tristeza Terceiro depois de cuidem da vida Que não chega a morte ou coisa parecida Nunca passa o rosto, sem ter muita vida São as águas de uma festa e quando o verão Promessas divinas Coração É o pau, é a pedra É o fim do caminho É o resto de fogo É o povo sozinho É o pau, é a pedra É o fim do caminho É o resto de fogo É o povo sozinho O ar dos meus olhos E o céu das minhas palavras, acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. E hoje no deserto, é que eu não sabia, que as flores com o tempo, perdem a força. E a ventania vem mais forte, hoje só acredito no pulsar das minhas veias. E aquela luz que abria, em cada ponto de partida, a luz me destruiu, a luz me destruiu. Ah, coração amado, desfolharei meus olhos, nesta escuração. Eu não acredito mais, no fogo inteiro, da paixão. São tantas ilusões, perdidas, na lembrança. E o fim da estrada, só senão podes, ver se sou eu. Minha alma é de sonhar que anda perdida Meus olhos são tão cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és a toda minha vida Não vejo nada sem ser perdida Valeu no mundo, meu amor, aleluia O misterioso livro do teu ser A mesma história que tantas vezes lida O mundo é prático, o mundo passa Pode me dizer isso, o amor da graça Uma boca divina vem ao além Pode me mostrar um bendigo, vivo de raça Pode voar mundo, ouve-a Que tu és como Deus, princípio e fim Pode voar mundo, ouve-a Que tu és como Deus, princípio e fim Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.